Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou aqui para responder ao pedido da Fabiana Colorinto. Ela, quando viu o meu vídeo de comprinhas, onde eu mostrei essa caixa de 60 cores da Faber-Castell aquarelável, ela pediu que eu fizesse uma resenha mostrando aqui, né, os lápis de cor. Então, quando eu mostrei lá no vídeo de comprinhas, eu mostrei, ele vem assim, aí depois você, deixa eu tirar aqui da câmera, você abre essa aba aqui, ó, puxa, essa aba vai vir lacrada, você vai soltar a aba para abrir, ele vai vir nessa outra caixa aqui, nessa outra caixa, aqui você, ó, tem uma tampa e você tira ele daqui de dentro. Aqui, no caso, eu já tirei e eles estão aqui, eles vêm assim. Deixa eu abrir aqui que eu tô com a câmera bem, tá vendo? Eles vêm assim no estojo. Desse outro lado do estojo, ele vem com as cores, o número e o nome da cor, né? Ele vem trazendo a cor, o número e o nome da cor. Logicamente, aqui no papel, ele sempre vai dar uma modificada, não vai ser exatamente quando você vai colocar no papel para você colorir. Então, ele vem com todos os números aqui, todos os nomes, todas as cores do lápis. Eu já deixei separado aqui do lado. Eu já fiz aqui, ó, para não ficar muito longo o vídeo, eu já fiz aqui, olha, a tabela, já coloquei o branco, logicamente, né? Vai aparecer aí, ó, que tá colorido, mas muito longe, né, gente? Então, tá aqui todas as cores dos lápis, já fiz a tabela aqui, tá vendo? De todos os 60 cores para vocês verem, né, principalmente a Fabiana Colorindo, que me pediu, né, as cores dele, né? E eu pretendo, assim, mais pra frente, não sei quando, né? Porque como eu tenho muito pedido, geralmente, eu ponho a prioridade de responder aos pedidos, né? Então, eu não sei quando que eu vou colocar esse vídeo que eu tô pretendendo fazer. Eu tenho já, agora, depois desse tempinho que eu já tenho canal e tenho adquirido vários lápis de cor, eu já tenho várias caixas de lápis da Faber-Castell. Então, eu tô, assim, tentando, né, fazer um vídeo mostrando, né, se tem diferença de uma caixa para outra, né, da Faber-Castell. Eu nem me lembro se eu tenho de 12 cores. Eu tenho tanto lápis, né? Eu sei que eu tenho uma caixa de lápis de cor da Faber-Aquarelável de 24. Tenho de 36, tenho aquele misturinha, tenho aqueles especiais que vêm com 6 neon, 6 pastel e 6 metálico. E assim vai. Eu tenho algumas caixas, né? Então, eu queria fazer um vídeo mostrando se há diferença de uma caixa para outra, se há, por exemplo, essa caixa de 60, se ela engloba todas as outras caixas ou não. Queria mostrar isso para vocês. Será que se eu comprar uma caixa de lápis de cor, eu já vou ter todos os lápis que tem, né, na de 12, na de 24, na de 48, na de 36, porque é 12, 24, 36 e 48. Aí depois pula para 60, né? Será que tem alguma diferença nessas cores, né? Eu tenho também aquele super soft, né? Também agora, né? Será que eles, as cores deles é bem diferente dessas outras caixas, né? Ou são as mesmas cores, só com uma cor, um lápis com a ponta mais macia e uma cor mais forte, né? Então, era bom que eu fizesse para vocês terem ideia, né? E quando vocês forem escolher o lápis, né? Vocês saberem, né? Também existe, né, no mercado, caixa de 12 cores de Faber-Castell com branco, e também existe a de 12 cores sem o branco. Vai vir um areia ou um rosa bem clarinho. O rosa claro ou areia. Então, existem essas diferenças, né? Às vezes você compra a caixa de lápis de 12 cores e, geralmente, outras marcas não colocam branco. Mas a Faber-Castell tem uma caixa com 12 que tem branco e tem outra com 12 que não tem branco. Então, né? Seria legal mostrar essas diferenças, né? Então, tá. Mas hoje eu tô aqui para responder a Fabiana Colorinto, que me pediu sobre esse lápis aqui, Faber-Castell aquarelável, 60 cores. O que eu tenho é aquarelável. Gente, eu não tenho o seco, né? O permanente. O de 60 cores eu só tenho o aquarelável. Eu achei desnecessário para mim comprar o de 60 cores, o só o eco, né? O permanente. Porque além de eu já ter outros lápis, né? De colorir da Faber seco, eu comprei o aquarelável porque o aquarelável imprime mais cor do que os outros secos, né? E eu vou fazer aqui para vocês uma mistura de cor. Eu acho que tá dando, né? Para ver bem, né? Aqui eu fiz já os quadradinhos, já deixei aqui na sobra que deu aqui do papel que eu fiz num caderno. Esse é um caderno que eu tenho aqui de desenho. E eu mexendo nas minhas coisas, já achei esse caderno aí no meio das bagunças que eu tava arrumando. Aí eu resolvi começar a fazer tabela nesse papel. Tudo bem que esse papel aqui, ele tem um pouquinho de textura. Ele é um papel bem diferente do sulfite. Mas eu achei melhor fazer a tabela nele do que fazer no sulfite. Porque geralmente os nossos livros de colorir não são assim. A maioria dos livros não tem aquela folha do sulfite. Ela tem uma texturinha, principalmente os livros da sextante. Tem uma certa textura no papel. Apesar dessa folha aqui ser uma folha bem fininha. Então, eu vou tá fazendo aqui para vocês a mistura de cores para ver como esse lápis corresponde aqui. Se ele realmente mistura. O Faber-Castell da linha permanente, o seco, ele não se mistura muito bem. Então, eu vou fazer assim. Se vocês quiserem mais sobre a linha da Faber-Castell, sobre as misturas de cores e tudo mais. A Gina Pafiadache, ela tem um blog onde ela colocou toda a paleta de cor, todos os nomes e numeração. Tudo sobre isso. Isso ela já fez há muito tempo atrás. Fez um vídeo. Fez uma matéria no blog dela. explicando sobre essas misturas de cores, sobre essas tabelas de cores e tudo mais. Se alguém quiser, né? Tenha curiosidade, quiser. E é Gina Pafiadache para quem não conhece. Eu vou tá fazendo aqui, olha. Vou direto aqui, porque os dois quadradinhos eu vou tá fazendo de azul mesmo. Então, não tem problema que eu vá direto. Eu só separei aqui só para dizer que são dois quadradinhos. Eu vou tá passando as cores aqui. Tá dando uma certa caprichadinha. Nem tô colocando força, só tô imprimindo uma pressão leve. Tô passando aqui várias vezes. Agora, detalhe. Esse lápis que eu usei foi o 047, tá? Pra quem tiver e quiser fazer também o teste. E esse vermelho aqui é o 021, tá? Agora, eu vou tá aqui, olha. Nesses dois quadradinhos aqui, fazendo a mesma coisa. Olha, eu vou tá passando o vermelho. Vou passar algumas vezes aqui pra deixar ele mais forte. Como eu falei, esse papel, ele tem uma certa textura. E vai ficar assim com umas ranhurazinha branca. Eu aqui, quando eu fiz o teste aqui, colocando as cores. Em algumas, não em todas. Em algumas, eu senti a necessidade de passar o blender pra deixar menos marcas de branco. Tá? 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 Então, ó. Tá bom aqui já. Eu agora, vou tá utilizando o amarelo, que é o 007. E vou tá tentando ver se a mistura, né? Reage ao lápis amarelo. Ele tá até arrastando, ó. O vermelho até arrastou pra cá, tá vendo? Que eu fui de lá pra cá, ele arrasta bem, tá arrastando. Não era pra isso, é só pra mostrar aqui, ó. Aqui é amarelo, e aqui é amarelo, aqui é amarelo. E chegando mais perto aqui, vocês podem ver, ó, aqui. Ficou verde e ficou laranja. Se eu colocar um pouco mais de força aqui, vai ficar um pouco mais laranja, com certeza. Desculpa, gente. Tá vendo? Mas, próximo, dá pra vocês perceberem bem que ele se misturou muito bem. O seco mistura? Mistura. Não vou dizer que o seco não mistura, mas não é igual ao lápis aquarelável. O lápis aquarelável tem mais concentração de cor. Agora eu vou fazer aqui o teste do branco com eles, tá? Eu vou tá colorindo dois quadradinhos de azul. Geralmente, eu não faço, assim, tabelinha, né? Eu, às vezes, só testo o lápis com vocês, né? Pra mostrar a cor, coisa e tal. Mas, geralmente, tabela, eu, geralmente, nunca faço. Pra dizer a verdade, assim, tabela pra mim seguir, também não tenho. Inclusive, pra quem quiser, né? A Gina deixou disponibilizado lá no blog dela. E quem quiser imprimir, pode ir lá e imprimir. Né? Ela deixou lá pra todo mundo. E quem gosta de tabela e tudo, né? Ela deixou a tabela lá com o nome e os números. E a tabela de cores com a caixa do lápis do lado. Pra poder as pessoas saberem que marca é aquela amostra de cores. Vou tá utilizando o branco, que é o 001. Aquarelável. Pra nós vermos se ele arrasta ou não. Eu não passei com muita força aqui do lado. Tá? Eu passei normal, né? A pressão da minha mão foi normal. Aqui não passei com nenhuma força. Olha. Arrastou. Se eu tivesse passado com mais força, ele teria arrastado um pouco mais. Tá? E aqui embaixo agora eu vou fazer um teste aquarelando. Né? Lá no canal da... Da... Gina Pafiadashi. Que... É... Canal que é Carol. Esse aqui parece até que tá com areia, gente. Tá dando umas... Ranhuras aqui no papel. Então, gente, conforme eu tava dizendo, eu fui interrompida aqui. Vocês me desculpem. É que conforme eu tava falando, a Carol fez lá no vídeo dela, essa mesma mistura que eu tô fazendo aqui. Só que ela fez... Não, exclusivamente com esse lápis, nem sei. Eu acho que na época nem esse lápis aqui nem existia, não. Ela... É... Há bastante tempo atrás, né? Quando tava essa febre de livros de colorir, ela mostrou, né? As diferenças de lápis de cor, o que ela tinha, né? O que ela achou, o que outras pessoas passaram pra ela e perguntaram pra ela. Ela tava ali no canal respondendo, né? É... O lápis... É... Desculpe, gente. A caixa de lápis vem com esse pincel. Esse pincel, ele é da Faber-Castell. Não vai dar pra vocês verem, né? Porque é muito despotadinho aqui. Ele tem isso aqui pra você segurar. Ele parece não ser um pincel ruim. Eu não testei ainda, gente. E no momento, eu não vou testar. Eu vou tá utilizando aqui o meu Aqua Plus. Vou tá usando a ponta fina. Não reparem porque essa ponta, depois que ela suja, é difícil de limpar. Eu vou tá usando esse Aqua Plus pra ver se eles dois vão se misturar aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que não tá saindo. A água não tá saindo. Deixa eu ver aqui. Pronto. É que ele tava parado. Agora saiu até demais, gente. Acabou até molhando muito. Acabou fazendo caquinha aqui no meu papel. E esse papel não é um papel pra aquarelar, gente. Então... Tá? Ele vai aquarelar assim, gente. Só que como saiu muita tinta, ele acabou fazendo uma caquinha. Deixa eu ver aqui, de novo, aqui do lado. Vocês me desculpem. Ao vivo é assim mesmo. Ao vivo não, gente. Quando a gente tá gravando o vídeo, né? Acontece aí os imprevistos. Deixa eu fazer aqui de novo. Aqui do lado pra vocês. Porque eu apertei muito ali. Não estava saindo. Acabei apertando. Acabou saindo muito. Acabei fazendo uma caquinha ali. Certo? É... Era pra sair água. Mas não era pra sair um tonel de água ali. Pra... Pra inundar a folha, né, gente? Vamos lá de novo. Vamos fazer um teste aqui no papel. Enquanto eu saio de água. Porque a tonta aqui também esqueceu de trazer... É... Um papel toalha. Aí não deu como... Não deu pra mim secar. Tá vendo? Ele mistura assim. Ele fica... Ele fica... Verdezinho. Misturando o amarelo com... O azul vai ficar verde. Aqui dava pra ver. Muito pouco, mas dava. Porque ficou um aguaceiro e tanto, né? Mas aqui dá pra gente ver. Tá certo? É isso, gente. Os lápis são bem macios. Gostei bastante. Gostei bastante, tá? É... Eu já tinha uma caixa, como eu falei anteriormente, de 24. Que eu... Gosto bastante. Eu não uso muito nos meus vídeos. Porque eu sei que a maioria... Não tem lápis aquarelável. Muita gente tem. Mas muita gente que me assiste não tem... Os lápis aquarelável. Então, eu geralmente uso mais o seco. Mas... A maioria aí que eu vejo fazendo vídeo, geralmente usa o aquarelável sem aquarelar também no modo seco. É o que a maioria usa. Porque eles querem imprimir bastante cor no seu desenho. Então, usam mais aquarelável. Geralmente, quando escolhe uma cor, uma marca de lápis... Na verdade, não é cor. Uma marca de lápis. Usam o lápis aquarelável. Compra o aquarelável por eles imprimirem mais cor. Por ser um lápis de aquarelar. Mas, geralmente, eles não usam aquarelando por isso. Porque querem que fique bem nítidas as cores no papel. Esse é o efeito que o aquarelável vai dar aos seus coloridos. Se vocês não quiserem estar usando ele aquarelável. Tá? E quanto à mistura de cor, aqui o branco. Isso ajuda a gente a ter mais uma gama de cores. Algumas cores aqui também vocês vão poder misturar. E ter mais cores além das 60 cores que vêm. Isso é muito bom. Não é todo lápis que vai fazer isso. Alguns lápis secos também conseguem fazer essa mistura de cor. Inclusive, o Faber-Castell, o permanente, o seco também faz. Não faz com tanta nitidez como o aquarelável. Mas, também faz. Gente, obrigada por estar aqui até agora. Não deixem de deixar o like de vocês aí. Aqueles que estão me seguindo pela primeira vez. Não deixem de clicar aí. Se assinar no canal, me seguirem. Clicar no sininho para que o YouTube mande a notificação. Porque aqueles que não estão clicando no sininho. Já não estão recebendo as notificações. Só um ou outro. Mais uma vez, obrigada. E fiquem com Deus, meus amores. Bye!